Uma casinha qualquer no colo da serra, um palmo de terra pra se plantar. O colo de uma mulher, uma companheira, uma brasileira pra se amar. Se eu tiver que lutar, vou é lutar por ela. Se eu tiver que morrer, vou é morrer por ela. E se eu tiver que ser feliz, você vai ter que ser feliz também. Homens vieram da noite em gritos de guerra. Feriram a terra, o céu e o mar. Homens ficaram no chão, virando as estrelas.